E aí galera, hoje vamos analisar uma partida que eu joguei com o Metrify de Rubens Cezila Na verdade essa partida eu joguei faz uns bastantes meses, acho que uns 4, não talvez seja exagerado Mas faz alguns meses que eu joguei com o Cezila E eu tava vagando pelo stress.com e eu lembrei dessa partida E ontem o Cezila, pra quem não sabe né, o Cezila é um streamer da Twitch Se você quiser seguir ele eu vou deixar o link aqui na descrição É twitch.tv barra tiazila Ontem ele fez uma live e tal E é o seguinte né, esse vídeo aqui vai ser uma homenagem pra ele É, e se o Cezila tiver, se o Cezila tiver me assistindo É, falar pra você voltar com as lives, canal no Youtube Que realmente tava bem legal de assistir, de acompanhar e tal É, eu já vou mandar um outro aviso né, que você deve tá se perguntando Se você não conhece ele né, acho difícil mas Se você não conhece, deve tá se perguntando porque que tem um dragão na thumbnail né É, um dragão não, desculpa, um dinossauro na thumbnail É, e, é porque é o símbolo, é, é o, bom, é a imagem do canal dele né E eu não vou usar a imagem dele, enfim Então eu peguei aí a foto de Profil do Chess.com e um dos símbolos do canal dele né É, então, e outro aviso É, essa partida aqui foi um show de horrores É, então tudo que foi visto jamais será desvisto Mas, é, minha forma aqui de homenagear o Cezila Então, bom Vamos pra partida Aquele jogo do E4 Eu joguei cavalo do F6 C4, G6 Cavalo do C3, bícipe G7 E4, D6, bícipe B2 Rock Isso aqui é uma índia do rei, por enquanto é uma variante clássica né Ele manda aqui um G4, que é um lance bem agressivo E eu respondo aqui com E5 É, contra-atacando o centro D5 É, fecha o centro né Interessante isso porque Tem um conceito que diz né Que pra você atacar numa ala o centro tem que tá fechado Ele vai querer me atacar na ala do rei com H4, H5 Enfim É, eu joguei C6 pra contra-atacar o centro G5 Cavalo E8 H4, ele continua com o plano de tentar me atacar Eu joguei F6 Cavalo F3 E F5 É, agora aqui eu consigo pelo menos fazer a ruptura típica na índia do rei né Que é esse F5 Opa, desculpa É, ele joga aqui H5 Continua com o ataque Tô levando muita pressão Eu fico Muito perdido daqui a alguns lances Jogo cavalo D7 É, tentando trazer umas peças pra defesa, enfim Jogo H6 Bispo H8 Jogo bispo E3 F4 Atacando bispo Bispo por B2 E eu jogo A5 Tentando expandir na rosa dano Dama C2 Cavalo C5 É Melhorando a posição do meu cavalo É É Torre G1 Ele Jogou aqui Não sei muito a ideia desse lance Mas É Bom Vamos lá É Eu joguei Cavalo C7 aqui É Tentando alguma coisa Futuramente Tentar jogar um B5 Da vida B3 C por D5 C por D5 Cavalo Cavalo de 7 a 6 Ele joga A3 Dá uma B6 Pressionando aqui Esse peão Que tá fraco Agora Ele joga bispo B5 Eu jogo C7 Atacando o bispo Ele volta O bispo C4 Eu jogo o bispo D7 Controlando essa casa Opa Perdão Eu jogo o bispo D7 Controlando essa casa aqui Enfim Ele joga torre B1 Cavalo B5 Tentando algumas simplificações Joga 4 Bispo C4 B por C4 E agora Dama C7 Agora que ele joga R2 E note que Agora Mais ou menos Eu não tenho o que fazer Na posição Eu vou só ficar passando o lance E aqui Eu fico muito perdido Assim Eu chego a ficar com Tipo 10 pontos a menos Aí Bom Eu esqueci de Lembrar que isso aqui Foi uma partida que foi jogada no chess.com Tá É Partida de 3 minutos É Pra casa 3 minutos nocaute Então é uma partida bem rápida E Aqui nós dois já tavam meio apurado E Assim Bom E Aqui nessa posição Eu tô muito 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 Mal É Porque eu não tenho muito o que fazer Né Joga torre B5 Cavalo A6 Cavalo A6 2C1 B6 É Dama B2 Pressionando ali em B6 E B1 Cavalo C5 Mas agora eu pressiono Um A4 Não precisa ser É grande coisa Ele defende Aí eu volto o cavalo A gente Tenta repetir Eu tento repetir Ainda eu jogo Dama Dama D7 Você pode pensar Se não voltou o cavalo aqui Tentar uma repetição É Eu acho que aqui Eu tava melhor que ele no tempo E aí eu Eu tento enrolar Não joguei Dama D7 E nesse lance aqui Pode ter Dama D4 Também É Me expul Medus Eu volto Dama D7 Fico passando o lance Aqui eu já tava bem apurado Deixa eu ficar passando os lances Volto o cavalo Aqui não tem muito o que analisar Aí ele Ah Aqui o lance crítico Ele faz torre por Torre por C5 Ele sacrifica a qualidade Eu tomo campeão de D Ele joga Torre B5 Reio F7 Dama B1 Dama C7 Dispo C3 É Aparece o nome aqui Reio F7 Dama B2 E agora aqui o espião vai cair forçado É que eu tô muito 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 Perdido Pra ajudar Eu ainda jogo o rei D6 Eu tô com 9 pontos a menos Nessa posição aqui Completamente Perdi Aí aqui A gente já tava com muito pouco tempo Acho que eu tava um pouco melhor no tempo Jogo o Dama D7 Dama D8 Dama D5 E aqui Eu tô esmagado Completamente na posição Na posição de abandono Ó O lance malander do pré-movie É Aqui eu penduro uma torre Eu não penduro uma torre na verdade Não posso Enfim Aqui A gente já tava com muito Muito pouco tempo Aí eu jogo esse Aí eu tomo aqui E ele tava com um tempo menor que eu E ele fez pré-movie D7 Aqui E agora eu faço Dama Pur E cai a Dama dele aqui Isso aqui Agora quem tá ganho sou eu Completamente ganho Aí Dama D4 Tome D3 Aí eu vou lá E jogo E eu não sei por que Diabos Passou na minha cabeça Porque eu não tomei essa torre aqui Não sei Eu acho que eu tenho um pouco de retardo mental Mas Bom Sabe né Se você é um jogador de Blitz Você sabe como é que tá a situação aqui Então eu tô com muito pouco tempo Aí depois eu jogo aqui Ele joga a torre B2 E adivinha o que acontece Que eu estava perdido Fica o ganho Aí na posição completamente perdida Pra ele Ele vai lá e derruba a minha seta E ele ganha a partida É uma partida Bem Bem louca Sim Todo respeito Mas foi um show de horrores Bom Espero que você tenha gostado Algo do vídeo Não vou falar Espero que você tenha aprendido algo Porque eu acho difícil Você aprender algo com essa partida Mas eu vou deixar o canal do Cezila Na descrição Da Twitch Vou deixar o do Youtube também Mesmo que não tenha mais nenhum vídeo lá E se Cezila estiver me assistindo Vou dar uma produçãozinha pra você E é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Dê like Compartilha com os amigos o canal E fui